Muito bom visitar mais uma vez a Ótica Gui Presentes aqui em Balneário Camboriú, em pleno centro da cidade, com a nossa amiga Edla Semes. Como eu não vim comemorar com vocês os 33 anos da loja, eu vim especialmente hoje para poder te dar um abraço. Parabéns, minha amiga. Obrigada, obrigada a todos os clientes que estiveram aqui na Ótica com a gente. A gente fez várias comemorações presencial, fizemos live, fizemos história balão, fizemos brindes, foi um mês todo de comemoração. Agradeço do fundo do meu coração todos os clientes que estiveram aqui e os clientes que não conseguiram estar, mas torceram pela gente nesses 33 anos de sucesso. E eu sempre falo que vocês são os nossos protagonistas. Se não fossem vocês, nós não teríamos nosso sucesso e não teríamos a Ótica, que está aqui há 33 anos. E o muito lindo de tudo isso é que a equipe, gente, continua uma base muito especial também, que trabalha há décadas, conhece todos esses produtos e tem essa diversidade, né? Que a gente ama de poder conferir a todo momento os lançamentos. É isso, Edu? As peças aqui, esses óculos Dolce & Gabbana, gente, ai, peguei bem o que estava no busto. Esses óculos Dolce & Gabbana, aqui tem uma lente flash, as lentes espelhadas, a gente chama também de flash, antigamente era espelhado, agora é mais chique, é flash. Elas eliminam os raios que aquecem o olho, além de proteger contra os raios UV, outra violeta, elas protegem contra o infravermelho também. Ela tem essa cordinha, tá? Esses Dolce & Gabbana lançamentos. Sabe aquele dia que você vai na praia e vem na Ótica? Perdi o meu óculos no mar. Gente, a gente escuta isso todos os dias, todos os dias, não é assim uma vez no mês, todos os dias alguém perde o óculos no mar. Agora com essa cordinha Dolce & Gabbana, a gente tem outro modelinho aqui. Vai ficar mais difícil. Temos aqui esse outro modelinho preto também com a cordinha, tá? Lindo, maravilhoso. Aqui com a lente G15, é uma lente cinza bem clarinha. E temos aqui o de grau também da Dolce & Gabbana. Olha esse azul bique, que maravilhoso, gente. Sensacional. Eu vou colocar esse azul bique pra vocês verem. Maravilhoso. É um acrílico, é um material completamente diferente, alta tecnologia. Sim, é o material... Como é que é o nome desse material? Alguém sabe me ajudar, Bianca? Dani? Esse material, Grilamite? É um material, assim, bem leve. É um acetato emborrachado bem leve, tá, gente? Maravilhoso. E o que a gente quis mostrar, essas peças Dolce & Gabbana, que a Dolce & Gabbana trabalhou muitos anos somente com a linha feminina, né? E agora tem várias peças masculinas. Esse modelo é unissex, esse é unissex, o preto é unissex. Depois, voltando aqui, como eu tô com uma peça de semi-joia, né? Folhado a ouro fica mais chique, eu quis mostrar também a preta, tá? É o mesmo estilo da minha, da mesma fábrica, da Glamour das Mulheres. E quis mostrar a vermelha também, que é da mesma fábrica que eu estou usando. E o nosso xodózinho, que é a Zarpelon. Eu peguei um cordão bem grosso, o cordão baiano da Zarpelon. Olha, Vera, que peça maravilhosa. Peguei esse outro conjunto aqui da Zarpelon também, todo com cristais, com tons diferentes de azul. Esse modelo tem o brinco combinando e tem o anel combinando. Excelente. Pra finalizar, eu vou mostrar algumas pecinhas. Prada, gente, olha o meu xodózinho, eu sou apaixonada por Prada, né? Não é por menos que eu estou usando um Prada. Esse Prada, gente, ele tem a linha Stone, que ele imita pedras, né? Olha a lateral, que peça mais maravilhosa. Ele é todo sextavado na lateral desse Prada. Aqui eu tenho um Prada de Grau também, tá? Um Prada de Grau. É uma coleção, continua a coleção Havana, né? Olha que peça mais maravilhosa. Óculos grandes, acetato, peças grandes. E aqui, pra finalizar, então, vamos mostrar algumas pecinhas da Versace. Esse modelo hexagonal da Versace é o único que acompanha a correntinha folhada ouro da Versace. Quem quer a correntinha folhada ouro da Versace tem que saber que tem que levar esse modelo. Ai, é uma loucura. Olha que peça. Aí você coloca pra trás. Olha o charme, gente. Não, charme. Folhada ouro da Versace com 10 microns, tá? A Vera se apaixonou por esse modelo aqui espelhado. Esse é um de Grau, nude. Muito bom. Nude maravilhoso. E a Vera se apaixonou também por esse espelhado também da Versace. Olha que peça maravilhosa. Eu amo Versace e Prada. Não sei, assim, qual dos dois gosto mais, né? Olha que peça linda essa Versace. Vera, coloca esse nude. Pra finalizar, a Vera fica com o nude e eu fico com essa lente com tratamento flash, toda de metal da Versace. É isso. Gente. Visita aqui, na ótica aqui, presente, endereço. Avenida Brasil, 1854, logo depois do Bradesco, é a terceira loja. A gente tá aqui esperando por vocês, em Balneário Camboriú. Tchau, pessoal. Obrigada pela presença na nossa comemoração de 33 anos. Obrigada.